Hey tourist! Não sei te dizer qual é a probabilidade de você ter algum tipo de problema com os seus dentes. Mas azar ou não, quando eu fui para os Estados Unidos como au pair, minha primeira parada foi em Nova York e ao desembarcar, uma lasquinha do meu dente próximo ao siso saiu. Eu também jamais esperava por isso, mas como aconteceu e não iria voltar tão cedo para casa, eu tive que procurar um dentista por lá mesmo. As frases de hoje irão te ajudar a se comunicar de forma simples e objetiva para você receber os cuidados que precisa de um dentist. Para marcar uma consulta com o dentist, diga Eu já ensinei como marcar uma consulta médica neste vídeo acima. Você pode usar as mesmas frases para marcar uma consulta com o dentista também. Quando o dentista te perguntar What seems to be the problem? Você vai dizer o que está se passando. I have or I've got a bad toothache. I've got a bad toothache. I can't stand it any longer. I think I have a cavity. I think I have a tooth decay. I have a broken tooth. I've lost a feeling. I've lost a feeling. My teeth are very sensitive. My teeth are very sensitive. My guns hurt. My guns hurt. One of my feelings has come out. I've chipped a tooth. I've chipped a tooth. Então, ele vai te dizer Sit down and let me look at it. Which one is it? Então, você toca no seu dente para mostrar ao dentista qual é o dente que ele deve examinar. Can you open your mouth, please? Ou simplesmente Open up. Se você não abriu a sua boca o suficiente, ele pedirá A little wider, please. When did you last visit the dentist? About six months ago. Ou last August. Are you flossing regularly? Are you flossing regularly? O que você pode ouvir do dentista é You've got a cavity. You've got a tooth decay. You've got two cavities. You've got a set of cavities. You need two fillings. You need two fillings. I'm going to give you an injection. Let me know if you feel any pain. Please rinse your mouth out. Rinse your mouth out. Please visit the dentist once every six months to maintain your oral hygiene. I'm going to take an x-ray. I'm going to take an x-ray. You've got an abscess. You've got an abscess. Depois, ele recomenda um tratamento para você. Caso você decida fazer esse tratamento com ele, pergunte também pelo preço. I can fix it. I can fix them up with a composite filling. We can fix that with scaling and polishing. Or with a teeth cleaning. We'll have to put a crown over that chipped tooth. How much will it cost? E espere ele apresentar o orçamento. Acho que aqui você tem as frases principais para apresentar ao dentista, o seu problema e algumas condições que ele pode identificar durante o exame para você entender. Keep your teeth clean and healthy. And if you have a sweet tooth like me, you'd better brush them more often. Take care, guys. Bye.